Oi gente, eu sou o Igor, hoje esse vídeo... Que demora um ano pra postar vídeo Mas esse vídeo é sobre minha rotina de quinta-feira Quinta-feira, 2022 Não passar o dia comigo hoje em um vídeo, talvez de 8 minutos ou 10 minutos Mas é isso, né? Eu vou aqui arrumar meu quarto primeiro E eu já volto, pra você vai ser um segundo Eu vou arrumar essa zona aqui, aí eu mostro pra vocês Dois mil anos depois Arrumei um... Com a merda, só organizei mesmo, não arrumei nada, só organizei Minhas negocas, dá uma merda, organizei, minhas negocas, né, meu? Agora são meio-dia e doze Qual o significado de ver horas iguais? Horas iguais Horas iguais Eu... falta um, basicamente uma hora pra ir pro curso Eu vou ver o que eu vou fazer aqui Ah, vou mostrar meus livros pra você Não tenho muito livro, mas vou mostrar meus livros pra vocês Tá? Olha que era aí Ó Tem isso aqui que eu nunca li na minha vida Tinha que ler, né? Mas nunca tinha interesse de ler Ganhei da escola E esse aqui, ó, poemas para jovens Inquietos Da escola também Não compro livro, porque eu não tenho dinheiro É... Refugiados Da escola também Gente, eu li Isso aqui até a página 24 Não li mais Interessante o livro Eu não li mais porque eu fico com preguiça Mas vou voltar a ler Aí tem os livros que eu li Totalmente eu li Livro não, HQ, né? Aqui E a do meu jogo favorito Fortnite É o 1 Esse é o 2 Esse é o 3 Esse é o 4 Esse é o 5 Esse é o 6 6 edições O Homem que Ri Que a minha amiga me deu Eu li até uma tal página Não achei qual é a página aqui Não tenho o número Mas eu li Parei de ler porque é meio medo Dá muito medo Sei lá, sou infantil Demais E é isso, gente É esses livros meus Coloquei o boné Porque o cabelo é insuportável Em vez de ele ficar assim Ele faz essa voltinha assim E vamos ver se eu arrumo Eu comei um bolo Ela enxergou Trouxe um bolo Eu vou comer esse bolo Me arrumei E eu vou pro meu curso Óbvio E então Vou pro curso Cheguei Cheguei A Ana tá sede pra mostrar no vlog Olha o Richard Só que a gente Só que a gente escrevia no papel algo E entregava anonimamente Aí me chamaram Me chamaram de casa de família Falaram que meu melhor amigo Só fala comigo Perdão Nossa, gente Arregaçaram você, né? Tudo em uma carta só Aquele ali, ó Vim fazer a lição em casa Tá fazendo a lição agora Ah, tá certo o monitor Se não fizeram a lição Eu não tava sabendo Eu tô gravando um vlog Tô gravando um vlog Olhei errado Vlog Eu sou feio, pai Parece que tá sem fita Eu sou feio, pai não vou repetir o que eu falei com o Richard, para todo mundo, por favor, eu preciso alistar o número 3 no dia do teste, para quem não me entregou ainda, para quem me entregou, obrigado, faz o 4 cheguei no meu destino, eu saí da aula de inglês, aí eu tive que ir para um salão e eu fiquei rodando em circos Estou aqui, agora é 6 e 9, já estou aqui, let's go, cai até a escura do céu, let's go, olha, gente, como tem um fode, olha, morto de fome, nossa, raspou na folha, meu Deus, morto de fome, Estou comendo raspando, de uma forma, eu sou de empresário, vou te dar um boi de chocolate, está bom? O Twitter é muito chato, ele não quer me dar o ovo de Páscoa, você não é ela, você tá? O que? Ele vai me dar os ovos de Páscoa, meus ovos? Eu ganhei o monte das minhas crianças, ninguém quer saber, eu não perguntei, você falou coisa? Eu perguntei, eu te mostrei, eu não pedi para ver, você quer ver sim? Tem inveja, sem inveja, você não pode falar palavras assim, só amor, 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 se ama, eu não meio, tipo, amor eu, ah, Mariana, a paz, não sei, amor, ele me deixa, a ver, Cadê a Isa? Sumiu A Isa Apareceu Não tem fofoca Eu não tenho, mas eu vou arrumar Vou mesmo Não abra a mão da sua promessa Não, mas eu quero Eu não tenho, mas eu estou aqui A onda agora é só ficar E no namoro Vocês não foram comemorar não Estou com sono Meu dia foi muito da hora, eu acustei muito Eu acho que não fui tão da hora Esses vídeos Mas eu gostei Tá? O importante que eu gostei É Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui Deixe seu like Se inscreva no canal E um feliz Páscoa Ele vive Tchau 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 Tchau